Ok, as básicas. Eu queria dividir com vocês esse game aqui, até por curiosidade também. Quem um dia pensasse, pô, que é um joguinho de kart aí. Esse jogo aqui, cara, a Sony tentou... A Sony tentou ir na onda lá dos Mario Kart da vida, né, que a Nintendo tem. Então ela fez seu próprio Mario, seu próprio kart, que seria esse Big Little Planet Kart. Muito, muito bonito. Ah lá, pensei que tinha travado, deu um lag esquisito. Aí tá ensinando a dar o drift. Já entendi já. O drift eu já tava fazendo até antes do cara ensinar. Isso ganha uma velocidade danada. Isso também lembra o Crash também, que foi um jogo que a Sony teve na sua plataforma, mas não era exclusivo. Ah, vem alguma explicação. Tá dando esse lagzinho bobo é uma explicação. O que que é? Depois do drift segurar... Ah, tá ensinando já. Aqui, com a esquerda esquerda, lembre-se, DNS, drift e... Ah, tá, vamos continuar então. Ok, vamos tentar essa drift e... Nail-de-la! E aí, você... Agora você está equipado com outra cria para o seu bão. Davi, mas eu vou dar um lagzinho feio quando... Que bem, eu não quero mudar a cor de nada não. Ó, aí vem as armas, ó. É praticamente um Mario Kart, né? Nossa, isso é bonito, mas ó. Pegou, 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 bum. Ó, pra trás. Ah, uma defensiva. Ah, tá. Nossa! Ah, e dei mole. Use arma defensiva. Arma defensiva, tá. Eu tenho que esperar o cara me acertar agora. Vamos esperar agora aqui de boa. Ah, me defendi, mané. De novo. Nossa, agora eu errei. Botando a loja pra trás. Botar a dificuldade normal. O jogo já. Nossa, eu caí na armadilha, mané. Cara, resumindo, isso aqui é como se fosse o Mario Kart, entendeu? Mas esse jogo aqui eu achei muito divertido. Eu queria só mostrar os controles básicos pra vocês. Pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a dinâmica do jogo e a sua estrutura, entendeu? A sua jogabilidade. É bacana pra caramba. É um jogo infantil, entendeu? Mas tem uma dificuldade um pouco elevada, galera. Vocês pensam que é um jogo fácil, né? Ah, que bacana, hein? Bom, vocês notarem que as paredes são feitas de papelão, entendeu? Parece que uma criança montou o cenário, né? Novos presentes, está ali, ó. New prizes. Vamos lá. Ó, cara de zangado. Você mexe no digital, ó. Ele vai fazendo as caras, ó. Cara de bunda. De bobo, né? Cara de triste. Ó, que medo. Que tristeza. Ó, mais medo. Mais medo. Cara de zangado. Cara de zangado. Muito zangado. Ultra zangado. Feliz. Mais feliz. Super feliz. Ó, tristinho. Ó, tristinho. Super tristinho que eu não chorar. Ó, chorando. Ó, ó. Vamos lá. O que vão? Fazer uma corridinha de leve aqui pra mostrar um pouco pra vocês. Como é que funciona a corrida. O cenário é muito colorido, muito bonito. Galera, as músicas são muito bacanas, entendeu? Só que eu não coloquei música porque eu vou ter que modificar um pouco a música pra poder o YouTube não travar o vídeo, entendeu? Aí, pra você modificar a trilha sonora não sendo aquela trilha original, melhor nem colocar, velho. E também, sinceramente, tem certos jogos aí que a trilha sonora é uma coisa única, entendeu? Vamos que vão, vamos que vão. Dois, três. Vai, vai, vai. Vai. Pô, ó. Larguei por último, mané. Não, larguei por último, mas eu queria dar uma acelerada, entendeu? Os caras estão catando tudo, mané. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ó, mandei o drift. Sai, os caras estão catando os diamantes, mané. Aqui, vamos. Arma, peguei arma. Tiro pra trás. Não! Merda, me defendi. Aí, ainda bem que valeu o pé no tutorial, né? Eu consegui me defender, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, opa. O presente. Opa, um drift, drift, drift. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, aí, galera, essa jogabilidade é muito gostosa de fazer, entendeu? É muito macio, entendeu? Muito agradável o jogo. Aqui, 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 aqui. Nossa, peguei um tubuzinho. Se tentar, eu... Droga, droga, filha da mãe, mané. Vai, 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 vai. Pô, caraca. Nossa, o cara até jogou uma rajada em mim. Pô. Jogou rajada, mano. Vai, 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 vai. Aí, agora, agora. Agora eu vou poder passar desses otários agora. Nossa, viu o que eu fiz? Caraca, não. Pô, os caras me empolviram bizarro, mano. Vai, 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 vai. Pô, os caras estão me dando uma costa de tiro, um monte de coisa. Vai, fica na frente aí. Vai. Fica na minha frente aí. Ah, passei. Ah, dei muito mole, pô. Era pra mim ter defendido mais e atacado mais também. Olha lá. Backboss. Fiquei em... Fiquei em quinto. É, galera, o vídeo foi mais pra demonstrar o jogo. O vídeo é muito da hora. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo aí. Gostaram do vídeo? Comentem. Deixem na descrição aí o que vocês acharam aí do vídeo. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Se for inscrito, like e dá acompanha. Tamo junto aí, misturado. Falou, galera. Fui. Fui. E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau.